Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, é com grande alegria, com grande, uma imensa alegria que nós começamos agora a nossa campanha em comemoração aos quatro anos da Rede Amparo. Então, nós já comentei com vocês, a Rede Amparo começou as suas atividades no dia 23 de outubro de 2016, nós havíamos organizado uma série de comemorações, mas por causa da pandemia isso se tornou inviável, então nós tentamos minimizar o fato de nós não podermos nos reunir com essa campanha, que é Minha História com o Parkinson. Então, a gente convida as pessoas com Parkinson pelo Brasil a compartilharem, a serem pessoas com Parkinson que compartilham a sua história. E o nosso propósito é conseguir, então, oferecer para vocês um panorama geral de como é viver com Parkinson nas diferentes regiões do Brasil, nos diferentes estados do Brasil. Então, eu queria começar reforçando o convite para você que ainda não se inscreveu, se inscrever, e para você que conhece uma pessoa que mora em outra cidade, que mora em outro estado, convidá-la também para participar dessa campanha, para que a gente possa, então, atingir a nossa meta, que é ter pelo menos uma pessoa de cada estado do Brasil contando a sua história. E é com imensa alegria que a gente vai começar o primeiro episódio com o Naldir, que é uma pessoa que vive com Parkinson em Macapá, no Amapá. E por que nós decidimos começar pelo Naldir? Primeiro, porque o Naldir foi o primeiro a se inscrever. E, segundo, que eu já tive a oportunidade de visitar Macapá, de conhecer o trabalho que o Projeto Renascer da Universidade Federal do Macapá tem oferecido para as pessoas com Parkinson. Fiz amigos lá, temos trabalhos em comum, um texto, então. Então, é com grande alegria que o Naldir vai ser o nosso primeiro astro, o nosso primeiro ator principal desta campanha, contando, então, a sua história com Parkinson. Então, Naldir, por favor, se apresente. Conte para nós quem é o Naldir. Muito boa tarde, professora Maria Elisa, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. E o meu nome é Naldir, Naldir Freires Gomes. Eu sou morador aqui do estado do Amapá. E, inclusive, até aproveito para fazer um pequeno reparo, que, inclusive, ontem, quando eu fiz o convite inicial, porque Macapá, por ser exatamente muito próximo a nós, na realidade, eu moro em uma outra cidade, a segunda maior cidade do estado, é o município de Santana, que fica a pouco mais de 20 quilômetros do centro de Macapá. A gente considera quase como uma coisa só, mas por isso que a gente apresenta como aqui de Macapá, Naldir Freires Gomes. Eu sou hoje, tenho hoje 51 anos, sou funcionário público e já há mais ou menos dois anos, já há quase dois anos, recebi o diagnóstico da doença de Parkinson. Por conta da doença de Parkinson, tive o prazer e a felicidade de tomar contato com o projeto Reviver, aqui da Universidade Federal do Estado. O projeto Reviver, tá? Professora Maria Elisa, desculpe. Bem, não é renascer, é reviver. Desculpe. Isso. Eu tive a imensa felicidade de tomar conhecimento da existência do projeto, de fazer parte dele, de ter contato com a equipe de profissionais e também de estudantes, que lá doam parte do seu tempo para auxiliar nessa convivência com a doença de Parkinson e realmente é algo muito bom. E, através do projeto Reviver, eu fui convidado aqui a participar desse evento da Rede Amparo e estou aqui para apresentar, mostrar, falar um pouco da minha história com o Parkinson. Muito bem, Naldir. Então, vamos começar. Sua história com o Parkinson começa, então, no diagnóstico da doença. Então, eu queria que você falasse primeiro o que você se lembra desse dia, do dia que o médico confirmou que você tinha o diagnóstico da doença de Parkinson, o que você se lembra desse dia e queria que você também falasse para nós, se você pudesse voltar naquele dia e falar alguma coisa para você mesmo, o que você falaria? O que você falaria para o Naldir naquele momento do diagnóstico que você aprendeu durante esses dois anos? O momento do diagnóstico foi uma coisa que, até hoje, eu lembro de uma certa, inclusive, às vezes, me parece até uma coisa um tanto quanto engraçada, se é que a gente pode achar alguma coisa engraçada nisso, porque a profissional que me acompanha, também faço questão de fazer o elogio para a doutora Reni Wang, neurologista aqui, muito competente, muito capacitada. A profissional que me acompanha, ela meio que me preparou um pouco para o recebimento do diagnóstico. Ela, inclusive, falou que precisaria me acompanhar por um período relativamente longo, de um a dois anos, para confirmar o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ela me deu o diagnóstico com uma brevidade muito maior do que essa que era esperada, foi muito mais rápido do que ela esperava, porque, conforme o que ela via, os sinais eram muito evidentes, não deixavam margem à dúvida. Apesar de que a dúvida em mim permanecia, que eu acho também que é natural, normal, todo mundo passa por isso. Então, o dia do recebimento do diagnóstico, não, Naldir, você tem Partson, você tem a doença de Partson, eu não tenho nenhuma dúvida. É um momento de choque, de estranhamento, de perplexidade, de dúvida, e de dúvida. Muito, esses sentimentos, todos eles misturados. E, como eu falei, a questão da dúvida, a gente se questiona muito, será que é? Será que não é? Será que é isso? Por que ela viu isso? E a aceitação do diagnóstico é um processo, eu acho que é natural que ele acontece com o tempo, com o conhecimento maior do que é a doença de Partson, da doença, mas o momento, o que a gente lembra daquele momento, é isso, a perplexidade, o questionamento, a dúvida. e se eu pudesse dizer algo para mim mesmo, naquela, algo que eu aprendi com o Partson depois do momento do diagnóstico, eu aprendi isso, e tenho essa certeza e convicção até hoje, nós somos muito ignorantes em relação a isso. O que eu sabia da doença de Partson era, de forma grosseira, o que eu sabia é que era a doença que faz com que a gente fique tremendo. Então, isso revela, esse processo todo mostra para a gente a ignorância que a gente tem em relação à coisa em si. E se eu pudesse voltar e dizer algo para mim mesmo, seria bom você começar a te preparar e estudar sobre isso. Muito bom. E, Naldir, quem foi a primeira pessoa que você contou que você tinha Partson? A primeira pessoa foi minha esposa, porque durante todo esse tempo, durante todo esse processo, a minha esposa esteve e está sempre junto comigo, e, inclusive, ela estava comigo quando da primeira consulta com o neurologista, das consultas subsequentes, realização de exames, e também no momento em que a gente recebeu o diagnóstico. Então, na realidade, ela recebeu junto comigo, não seria nem chegaríamos a dizer que fui eu que contei, não fui a primeira pessoa para quem eu contei, mas eu poderia dizer que sim, a primeira pessoa com quem eu partilhei, com quem eu partilhei essa questão, esse momento. E como ela reagiu? A minha esposa, eu tenho essa felicidade, de estar cercada de pessoas iluminadas. A minha esposa, ela é psicóloga de formação e trabalha na área, então, isso faz com que ela tenha um conhecimento maior sobre o tema e uma experiência com a questão que faz com que, talvez, elas tenham recebido, tenham estado muito mais preparadas do que eu para receber isso. Ela recebeu com certo susto, também perplexidade, mas acredito que ela conseguiu talvez receber de forma a não me deixar mais preocupado e assustado do que poderia ficar. Certo. E me fale uma coisa, e você mesmo falou que você era o ignorante no momento do diagnóstico, que você achava que Parkinson tremia, que Parkinson era associado exclusivamente ao temor, ao tremor. Exato. E aonde você foi buscar a informação? Como começou esse processo seu para buscar a informação sobre a doença? A partir disso, hoje, a gente vai direto novamente, a gente vai, em princípio, logo para a internet. E eu tentei, tentei não, eu fui para a busca de tentar descobrir o que é o Parkinson, como ele surge, quais as causas, o que ele provoca, e também comecei a ler, eu comecei a ler muito sobre, eu cheguei a fazer um arquivozinho onde eu, sempre que eu procurava alguma coisa sobre a doença de Parkinson, achava algo interessante, eu arquivava, deixava ali naquela minha pasta sobre tratamentos, sobre evolução, sobre novas descobertas. Então, basicamente, foi isso, na internet, e também com a minha esposa, com a minha esposa, como eu falei, até por ela ter uma certa, eu não diria proximidade, mas por ter contato com essas situações e também muito com ela, muitas informações eu pegava com ela também, ela me ensinou muito e me ensina muito sobre o Parkinson até hoje. E essa sua busca por informação, por exemplo, você chegava lá e você achava que era só tremor, e daí você descobre que Parkinson é muito mais do que tremor, que pode estar muitas outras coisas. Isso te ajudou a enfrentar a doença ou te atrapalhou a enfrentar a doença? Porque tem gente que pensa isso, fala, eu prefiro não saber, e tem famílias que pensam isso, é melhor ele não saber, porque se ele souber, ele vai ficar pior. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como foi saber que a doença era uma doença complexa, que afetava muito mais coisas? Isso te traz, te trouxe tranquilidade ou te trouxe ansiedade? Foi bom ou foi ruim? A doutora Reni Wani, a minha neurologista, que eu mencionei ainda há pouco, numa das consultas conosco, conosco porque sempre minha esposa está junto, ela mencionou que nessas horas a ignorância é uma bênção. Exatamente por conta, nessa linha, de é preferível não saber, é melhor não saber, mas na realidade, não. eu busquei, eu busco conhecer muito mais exatamente para combater essa ignorância que eu tinha e que hoje a gente ainda tem. Exatamente porque quanto mais informações a gente puder acumular e puder saber, eu acredito que fica mais fácil para a gente enfrentar, encarar os desafios, saber por que precisa fazer assim ou daquele outro jeito, que caminho tomar, que rumo seguir. Então, eu acho que a busca por informações, ela deve ser feita sempre ao invés de preferir a opção pela ignorância. É claro que quanto menos a gente ignora, mais a gente se assusta. Isso é normal também, mas de qualquer forma, eu acredito que é preferível a ficar no escuro, porque exatamente porque a partir do conhecimento a gente pode exatamente buscar o melhor caminho a seguir, sabedor, ciente da condição que a gente tem agora. Muito bem. E você sabe, não é Nath? Eu fiz essa pergunta para você, mas isso não é só uma impressão. Os estudos da ciência têm mostrado isso, que uma parte muito importante para o enfrentamento da doença, as pessoas que têm conhecimento sobre a doença enfrentam melhor. Então, a ciência está aí alinhada com a sua opinião, que realmente, por mais assustador que possa parecer, conhecer ajuda a enfrentar. Bom, e me conte agora, como tem sido essa sua convivência com o Parkinson? Desde que o Parkinson entrou na sua vida, tem sido uma convivência pacífica, tem sido uma convivência agradável, como você tem convivido com o Parkinson, como é conviver, viver com o Parkinson aí na sua cidade, como é conviver com o Parkinson no trabalho, como é conviver com o Parkinson no lazer, como é a convivência com o Parkinson? Hoje, no presente momento, eu ainda diria que é uma convivência pacífica, porque, como eu falei, faz dois anos que eu tenho o diagnóstico, sintomas a gente apresentava já há mais tempo, sem saber o que era, mas eu diria que eu estou conseguindo ainda no presente momento ter uma vida autônoma, completamente autônoma, é certo que existem dificuldades, é certo que existem empecilhos, algumas coisas que a gente vai tendo que contornar, mas tem sido uma convivência, eu não diria conflituosa, mas eu diria que amistosa e tentando fazer com que a gente se adapte, aprenda e consiga superar os desafios que se impõem. E, você me falou, eu vou chamar de Macapá no geral, mas me fala não tem problema, me fale um pouquinho, e o que que Macapá sente bom para quem vive com o Paxon? O que que Macapá sente bom? De bom, eu novamente cito o projeto de reviver, a iniciativa da Unifap, que eu, se fosse falar o nome de todos os colaboradores, com toda certeza esqueceria de alguém que seria injusto e por isso me furto a falar, mas todos, todos que ali estão, é algo que realmente nós agora estamos sentindo falta porque nós estamos sem essa convivência por conta da pandemia e que o projeto não retomou suas atividades ainda, mas de bom para Macapá, e em Macapá, para pessoas com Parkinson, fica complicado de eu dizer especificamente para Parkinson, eu falo do projeto de reviver, mas Macapá é uma cidade que é muito quente, muito quente para quem aí do sul está acostumado com um clima mais ameno, com certeza chegando aqui sente a diferença, mas a gente tem aqui opções de lazer, opções de diversão, a gente tem, vivemos aqui na única capital brasileira cercada, cortada pela linha do Equador, vivemos no meio do mundo, temos alguns pontos turísticos aqui, nossa fortaleza de São José de Macapá, temos o nosso Marco Zero, a Praia Fazendinha, temos aqui opções de lazer também que são muito boas, temos alguns cinemas onde a gente pode se divertir, teatros, temos algumas opções para nos divertirmos aqui na cidade? Eu conheci, eu tive a grande alegria de conhecer Macapá, e nessa, quando eu estava conhecendo, eu já vou com os olhos críticos, quer dizer, quando eu vou fazendo essas viagens, também estão suspensas agora, mas eu sempre vou com o olhar crítico, e eu me preocupei, por exemplo, com as calçadas de Macapá, porque na região bem central, Macapá é muito bem cuidado, mas você sai ali da região central, você já tem ruas onde não são bem delimitadas as calçadas, então, isso já me preocupa, porque isso pode ser um obstáculo, aonde você mora, como são aí as calçadas, você sente, você observa alguma coisa que a cidade precise melhorar, não só para quem tem parques, mas para todas as pessoas que eventualmente possam ter alguma dificuldade de mobilidade? Precisa, precisa sim, tanto o Macapá como a nossa cidade aqui em Santana, como eu falei, Santana é o segundo maior município do Estado, mas ambos, Macapá, Santana, são ainda, no meu incentivo, muito deficientes nessa questão de acessibilidade, é certo que há locais, notadamente aqueles onde existe até uma certa obrigatoriedade de oferecer uma possibilidade maior, onde talvez seja mais fácil, a questão das calçadas, a questão até mesmo dos ônibus, alguns já adaptados para permitir maior facilidade para quem tem essas necessidades especiais, mas a gente consegue com convicção afirmar que a gente tem muitas deficiências ainda que precisam ser trabalhadas, que precisam ser vistas, que precisam ser notadas o quanto isso é importante para permitir a todos aqueles, como a senhora falou, não só aqueles que convivem com o Parkinson, mas a quem precise de algum tipo de necessidade especial poder garantir o pleno exercício dos seus direitos no dia. Exatamente. E transporte público, também nesse sentido, quer dizer, uma pessoa que mora, por exemplo, longe da universidade, quer, tem Parkinson, gostaria de participar do processo, do projeto Reviver, mas que não tem condição própria, depende de transporte público. como é esse sistema? A pessoa pode contar com esse transporte público para chegar, por exemplo, até o projeto Reviver? Como que é isso? Pode. Eu acredito que a nossa cidade tem uma... é bem servida na questão do transporte público. Nós temos problemas na questão do espaçamento entre uma viagem e outra, a demora, a demora que a gente... O tempo que a gente perde esperando que a passagem de um coletivo, mas acredito que com relação a... Temos a questão da demora na passagem dos ônibus, a questão do fato de que há muitos ônibus ainda que não apresentam condições de muito conforto para o passageiro, para a população em geral, mas é bem servida na questão do transporte público. A gente tem muitas... Hoje, muitas linhas, muitas possibilidades de se deslocar, com certeza, precisam melhorar, como eu falei, a questão de segurança, até a segurança dos coletivos, limpeza, mas estamos... ...a um problema crítico. E mais uma coisa muito interessante, você sabe que eu... A gente tem... A gente chegou a fazer um trabalho junto com o pessoal da Universidade de Tuamapá e também da Universidade do Amazonas, especificamente de Manaus. E comparando, então, a qualidade de vida de quem vivia aí com o Parxo e comparando a qualidade de vida de quem vivia aqui em São Paulo com o Parxo. E a qualidade de vida, na verdade, a gente não encontrou diferenças, o que foi uma surpresa muito boa, quer dizer, de fato, apesar da região norte ter um nível de urbanização menor, a gente não encontrou diferença. A única diferença que apontou nesse estudo foi uma diferença no que a gente chama de estigma em relação à doença. As pessoas que moram nesses dois centros, eles referiam que eles se sentiam mais discriminados por causa do Parkinson. Você concorda com isso? Você também percebe isso? Você acha que tem um desconhecimento maior em relação à doença aí no Amapá? Eu acho, professora, eu acho que existe. O desconhecimento é muito grande. Como eu falei no início, eu falei a respeito até da minha própria ignorância, eu penso que isso é algo que eu venho tomando pé desse desconhecimento, o que leva à consequência de a gente tirar a necessidade de possibilitar maior conhecimento. Porque eu não consigo visualizar a questão se há o estigma. Eu digo isso e não consigo visualizar porque eu, pelo menos, até por conta das condições em que hoje eu me encontro, eu ainda não me deparei com isso. Mas, como eu falei no projeto, a gente tem o convívio, o contato com outras pessoas na minha situação e a gente percebe, ouve, tomou conhecimento de relatos e de fatos, de situações onde isso fica bem evidente, fica bem claro. Mas eu acredito que esse desconhecimento, esse estigma, esse olhar enviesado, ele é muito, inclusive, por conta disso, por conta do desconhecimento, por conta de não entender a necessidade daquela pessoa, o porquê que ela age ou procede daquela maneira e que tipo de cuidado, de apoio específico que há necessidade de se dar. Então, eu acho que, por conta disso, a percepção, como a senhora falou, o estigma, acredito que sim, que há diferença aqui, na nossa cidade, talvez, possamos dizer que é um um tanto mais pesado, um tanto mais pesado. Muito bem. E me conte, então, desse tudo diagnóstico para cá, o que você ganhou como pessoa e o que você perdeu? Quais foram os ganhos e quais foram as perdas associadas ao parque? As perdas, as perdas. Hoje, eu faço as coisas com mais vagar. Isso é natural do que tem o parque, a gente fica mais lento, eu tenho eu tenho tido, digamos assim, esquecimentos, eu tenho talvez a memória não seja mais tão boa como era há um tempo atrás. É certo que, muitas vezes, algumas coisas que a gente percebe que está acontecendo, a gente também tem um pouco de dúvida se é em relação ao parque, se é por outra razão, mas perdas, perdas teríamos isso. A gente fica, o dia a dia nosso fica, às vezes, mais difícil, mais complicado, precisa de mais tempo para fazer as coisas. Perda iria por esse caminho, iria por esse sentido. Com relação ao que a gente ganhou, porque é muito importante não achar que há sempre só o lado negativo, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar isso, nem sempre as coisas são sempre o lado ruim, temos que tentar olhar o lado, se não o lado bom, mas o lado pelo qual a gente pode tentar aproveitar e tirar alguma lição. Então, como lição, como ponto positivo, o que muda é que a gente passa a ser mais reflexivo, pelo menos eu passei, a gente passa a ser mais reflexivo, pensar mais nas coisas, dar mais importância a coisas que talvez antes a gente não dava, passa a valorizar, olhar mais, principalmente quem está próximo da gente, nossos familiares, fundamentalmente, a gente passa a ter um olhar diferente, um olhar diferente, um olhar mais atento, mais carinhoso, mais compassivo. Acredito que isso, a gente passa a perceber que nós não precisamos achar que tudo é ao mesmo tempo agora, a gente começa a achar que há tempo para tudo, façamos as coisas no seu devido tempo, na hora devida, não precisamos imaginar que o mundo vai acabar amanhã. Que coisa bonita, não é, Naldir? Veja só o que você falou, que tem tempo para tudo. Você acabou de falar que você está mais lento, que essa é a perda, mas que o ganho é essa percepção, que há tempo para tudo. Olha, há tempo para tudo. Muito bonito, né? Posso fazer uma referência? Por favor. Posso fazer uma referência? Com o Parkinson também, a gente passa a ter o acompanhamento com outros profissionais, não só com o profissional médico, o neurologista, né? E eu faço, interrompi, está interrompido também, tentei retomar já, interrompemos com a pandemia, tentei retomar, mas alguns problemas dificultados, ainda não consegui. Eu faço também o acompanhamento psicológico e uma das lições, algumas das lições que a gente vai aprendendo com a nossa, qual profissional que nos atende, doutora Marcilene, para quem eu mando um abraço. E são algumas das lições que a gente aprende com ela. Naldir, tudo na sua hora, tudo no seu momento. Não precisa se perturbar por causa de uma manhã que talvez possa nem acontecer. Exatamente. Naldir, qual foi, desde que você teve o diaquenóxico, qual foi o seu pior momento com a doença? Você teve um pior momento? O pior momento, recordo. Eu recordo. Eu recordo com muita clareza. Eu não conseguiria lhe dizer o que foi que motivou, porque, inclusive, isso, eu recordo muito, muito, ter sido o pior momento, mas eu não sei o que levou aquilo, porque foi algo em função do estado emocional que a gente está naquele momento. O pior momento, saímos, como eu falei, a gente mora em Santana, trabalho em Macapá, saímos para o trabalho em Macapá e a minha esposa. Ela me deixa no trabalho e vai para o local de trabalho dela. E eu, caminhando até o local do meu trabalho, naquele trajeto, eu senti uma profunda tristeza, melancolia. Eu senti muita vontade de chorar. E, como eu falei, por quê? Não sei. Não sei. talvez porque tudo aquilo que a gente vem passando, pensando, tudo aquilo que vem martelando na cabeça da gente, talvez chega a um ponto em que entra em ebulição. E, naquele momento, eu já tinha algum tempo, algum tempo que eu tinha recebido o diagnóstico e aquilo estava sendo trabalhado na minha cabeça. Estava sendo trabalhado, estava tentando aquelas dúvidas, como eu já falei ainda há pouco, será que é isso mesmo? Eu tenho isso? Por que eu tenho isso? Por que ela acha que eu tenho isso? e, naquele momento, numa caminhada até o local de trabalho, eu tive uma vontade insuportável de parar e chorar. Liguei para minha esposa. Desculpe, professora. Desculpe, mas, por favor, é uma história linda, Naldir, uma história linda. Desculpe. Não, não sei se pedir desculpa. Liguei, liguei para minha esposa, liguei para minha esposa e eu já estava chorando. Ela perguntou como eu estava. Eu falei que estava bem? Só queria ouvir a voz dela. Ela me perguntou onde eu estava, ela foi até mim e eu disse isso, eu disse que eu não sei, eu não sei, eu disse que eu não sei o que aconteceu e eu não sabia mesmo, eu não sabia. Eu só sabia que, com certeza, estava ligado àquilo que tudo que a gente estava vivendo e eu só queria, o que eu disse a ela foi isso, eu só queria ouvir a voz dela, estar perto, e saber que ela estava ali. Eu peço perdão, eu achei que isso não ia acontecer, peço desculpas. Então, você já respondeu a próxima pergunta minha, que era perguntar quem te ajudou a superar. Então, quem te ajudou, então, como chama a sua esposa que você então não falou o nome dela para nós? Minha esposa se chama Agnes Rodrigues. Então, ela está aí ou não? Não, ela está nos vendo pelo Facebook. ela está no trabalho dela agora. Se você está nos vendo, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, agora quem se emocionou fui eu, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração para você, que é, aí você tinha uma pessoa, Parcs, parabéns, parabéns. vamos lá, vamos seguir. Agora quem se emocionou fui eu, não? Bom, Naldir, o que que te faz se sentir melhor física e emocionalmente? O que que você tem feito para o Parcs, o que te ajuda a se sentir melhor física e emocionalmente? Como diagnóstico, como eu falei agora há pouco, a gente é apresentado a necessidade de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo e atividade física, atividade física, atividade emocional, mas atividade física eu passei a fazer fisioterapia, eu passei a fazer pilates e hoje eu estou fazendo, a gente tem uma pessoa que nos acompanha, um personal, que três vezes por dia a gente vai até lá para fazer as atividades físicas que são recomendadas, que são necessárias, porque se a gente parar fica pior, se a gente parar fica pior, aí hoje o que me deixa, o que me faz ficar bem, o que me deixa bem, eu fico, quando a gente faz as atividades físicas a gente chega em casa com vontade de dizer assim, meu Deus, eu não vou mais, mas faz muito bem, eu me sinto bem, me sinto bem com isso, eu me sinto bem com o que eu gosto de fazer, eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, me sinto bem quando estou em casa fazendo as minhas leituras, eu também gosto muito de cinema, gosto de cinema, de assistir filmes e de estar com a minha família, de estar com meus filhos, tenho dois filhos, Vitor e Heitor e o que me dá prazer é isso, o que me dá prazer é estar com eles, estar com o próximo dos meus pais, fazer os exercícios, ter essa convivência que permite a gente enfrentar o dia a dia de uma forma de cabeça erguida. muito bem, e Naldir, qual que é a mensagem que você deixaria pra uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico da doença de Parkinson? Que acabou de receber o diagnóstico? Essa pessoa que, como você, recebeu o diagnóstico e encontra a gente aqui na Rede Amparo procurando informação sobre a doença. O que você fala pra essa pessoa hoje? Eu pensaria em mim e pensaria também nas pessoas que eu tive o prazer de conhecer no Projeto de Reviver, que a gente troca essas histórias, essas experiências. Então, eu pensaria em mim e diria, não é o fim do mundo. É complicado, é difícil, é assustador, mas a gente, com coragem, com força, fé e apoio, a gente consegue levar a nossa vida, se eu não puder dizer normalmente, enfrentar os nossos medos e temos que enfrentá-los de frente. Então, eu diria, não se assuste. Aliás, eu diria, se assuste, é normal, é normal, se assuste, mas procure conhecer, procure saber o que fazer para enfrentar, procure se cercar de pessoas que possam lhe dar apoio que, com toda certeza, a vida, mesmo com o Parkinson. E para as famílias? E para a família que, muitas vezes, quem entra em contato conosco são os familiares, mesmo a nossa campanha Rede Amparo Responde, eu recebo muita pergunta, na verdade, de familiares que também estão buscando informação que tem alguém da família e que assumem esse papel de buscarem informação, buscarem apoio. Você acabou de estar um depoimento lindo da importância, do apoio que você tem recebido da sua esposa, da sua família para enfrentar a doença. Qual a mensagem que você deixaria, então, para os familiares? Para os familiares, eu diria, vocês são heróis. E heróis têm uma tarefa pesada, vocês são os heróis dessas pessoas que precisam de vocês e precisam muito e agradeço muito a vocês que conseguem se doar, que conseguem se entregar, que conseguem compartilhar esse fardo e dar a mão a quem vocês decidiram apoiar. E eu diria muito obrigado e não desistam. Bom, para terminar, Naldir, e o futuro? Quais são os planos para o futuro? O Naldir vai continuar vivendo com o Parkinson, então, tem que fazer o plano para você e para o Parkinson junto. Quais são os planos do Naldir para conviver os próximos anos com o Parkinson? Qual é o... Os planos para com o Parkinson são... Já lhe aceitei. Você vai ficar comigo até o fim da minha vida. vamos tentar conviver da melhor maneira possível. Você sabe que hoje aqui em São Paulo eu ouvi um programa de rádio que estava completando 20 anos da CBN. Da CBN. e daí um ouvinte escreveu, fala, olha, faz 20 anos que eu estou com você, mas é um casamento mais duradouro do que os meus casamentos, porque nesse período eu já casei quatro vezes. Mais ou menos isso, o casamento que a gente tem certeza que não tem como pedir divórcio é o do Parkinson, né? então a gente tem que planejar uma convivência pacífica, o mais agradável possível e de longo prazo, porque... E de longo prazo? Pacífica e de longo prazo. Muito bom, professor. É pacífica e de longo prazo, porque é um daqueles casamentos que vai ser até a morte mesmo, na alegria e na tristeza, não vai ter jeito. A gente vai ter que aprender a conviver de uma forma pacífica, né? E de uma forma prazerosa, fazendo o melhor possível. Naldir, eu não sei como agradecer você ter compartilhado a sua história, ter nos emocionado. Muito, muito, muito obrigada. Um abraço para você, um abraço para a sua família. Eu espero que a gente possa se abraçar pessoalmente quando eu tiver novamente aí em Macapá, quando a pandemia ia nos permitir. Então, a nossa gratidão. Eu falo não só em nome, meu nome, embora eu gostaria de falar especialmente no meu nome, porque o que eu tenho aprendido com as pessoas com Parkinson vai muito, muito além da questão relacionada à doença. Na verdade, você aprende sobre a vida, você aprende sobre as pessoas. Então, eu me sinto muito, muito privilegiada por poder conviver com essas pessoas e aprender tanta coisa. Então, eu quero agradecer especialmente por mim, mas agradecer por toda a rede Amparo, que eu tenho certeza que todo mundo que vai conhecer essa sua história vai também tirar algum proveito, vai também tirar alguma coisa para se tornar uma pessoa melhor e aprender a viver melhor com Parkinson. Então, toda a nossa gratidão, Naldir. Eu agradeço, professora, pela oportunidade de ter compartilhado um pouquinho da minha história com o Parkinson e agradeço e, de novo, outra referência ao projeto de vida da Universidade Federal do Estado do Amapá é uma oportunidade que a gente tem de estar levando o nome desse projeto ao Brasil inteiro, que eu tenho certeza que a rede Amparo tem um alcance muito grande. agradeço muito a senhora por isso e, como eu falei, e como a senhora também disse, é uma convivência duradoura, mas tem que ser pacífica e necessária. Muito bem, eu vou, depois a gente vai colocar no Facebook, então, como as pessoas que moram aí no Amapá, no geral, em Macapá em particular, mas no Amapá em geral, podem, então, ter acesso ao projeto, está suspenso agora durante a pandemia, mas a gente vai postar e vamos pedir ajuda de todo mundo que conhece mais alguém aí em Macapá, que tem, que tem a Parkinson, que nos ajude a divulgar, então, o projeto para que ele possa ajudar cada vez mais pessoas. Um grande abraço, Nautino, um grande abraço para a sua família também. Para vocês também, para todos vocês.